Olimpíadas Olimpíadas também Carnaval Vamos falar de tudo hoje aqui A gente tem uma convidada incrível Você vai conhecer a história dela Ela já esteve aqui Já, já, já esteve aqui Repeteco De boa, de boa Porque tem muita história para contar Tem Se duvidar pode vir quatro vezes, cinco vezes Mas antes da gente falar o nome da convidada Eu sei que está escrito aí no vídeo Mas o pessoal não sabe Não sabe, não sabe É surpresa, surpresa Polêmica A gente tem que falar o quê? Se inscreve no nosso canal É isso aí, galera Põe o botãozinho Está fácil aqui Inscreva-se aqui embaixo Olha só Estamos chegando próximos Mil inscritos Mil inscritos E tem uma coisa Já mandamos no stories Já No reels aí, ó Quem sabe Diego Martinelli Quem sabe, né Vai pintar o cabelo Vamos lá, galera Mil inscritos É isso aí Então falta pouco, galera Ó, o botão está aqui É só apertar E a gente vai ver Diego Martinelli Com cabelo rosa Rosa não Azul Azul? Quem sabe nevou Colorido? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Depende de você aí Depende de você Então, galera Olha só E também tem outra coisa Que a gente tem que falar Tem que falar Para ajudar a gente aqui Sim, sim Pixpanorama Arroba gmail.com Pixpanorama É Pixpanorama Não é o Pix Que é panorama É Pixpanorama Tudo junto Arroba gmail.com Está aqui, está aqui embaixo Está aqui embaixo Se o Natan colocar Está aqui embaixo Obrigado, Natan Valeu, Natan Então é isso, galera É isso aí, galera Você está com aquele dinheiro enguardado na poupança Que não rende muito O governo fortalece muito também Então, manda para a gente Para ajudar a gente aqui É importante É importante É importante para trazer o convidado Para melhorar ainda mais nosso estúdio Está bom? Isso aí E hoje, galera Estamos aqui Tem prazer de apresentar Mais uma vez Mais uma vez Nossa querida Rosângela Santos Nossa medalhista olímpica Olha De volta E aí, Rô? Mais uma vez Tudo ótimo Tranquilo Agora sim, né? Agora sim Passou por um perrengue aí Que a gente vai falar daqui a pouco Mas perrengue vem com superações Vem Sempre vem E é o seguinte Aqui no Panorama A gente tem aquela pergunta clichê A gente já teve essa pergunta clichê Da outra vez A gente repete Repete Não tem problema É bom para dar esse resumo Para o pessoal Saber um pouco da história Da Rosângela Rosângela Quem é Rosângela Santos? Bom A Rosângela Santos É a medalhista de bronze No revisamento 4x100 Pequim em 2008 Campeã pan-americana Em 2011 e 2019 No revisamento 4x100 Campeã dos 100 metros No pan-americano Em 2011 Multicampeã brasileira Atual recordista sul-americana Dos 100 metros 10,91 Primeira brasileira A fazer esse feito Primeira brasileira A ir numa final No mundial Semifinalista de olimpíada E entre outros É muita coisa Eu não lembro E vai ser a primeira brasileira Também E há 5 Olimpíadas Seguidas Não A primeira do atletismo Acredito que não Tem outras Mas no 100 metros Estamos ali Estamos ali Isso é uma marca importante Então assim Do último panorama Que a gente teve aqui Pra cá Aconteceram algumas coisas aí Poxa Na sua trajetória Bastante coisa Você lembra a última vez Você teve aqui? Não Cara, é incrível Eu tomei um susto Quando de fato Eu vim aqui Eu tomei um susto Porque ele veio me falar Pô, foi 2021 Eu falei Caraca, 2021? Sim Eu não fiz muita coisa Em 2022 Não, mas É que na verdade Ele estava achando Que poderia ter sido Ano passado, por exemplo É, eu estava achando Que era 2022 A gente estava assim Pô, a Rosângela É porque Vira e mexe Eu, o Yuri Natan A gente fica falando assim Pô, vamos chamar a Rosângela De novo Não sei o que Vamos falar Você viu quem a Rosângela postou Só que parada maneira Não sei o que E a gente fica nessa assim Parece que você está aqui Direto, tá ligado? É, é Isso aí Parece que Parece que a gente viu Semana passada É engraçado Ter essa sensação mesmo Mas foi em 2021 Foi no final de 2021 Foi em novembro Final de novembro de 2021 Nossa O que estava acontecendo em novembro? Estava Pandemia É, finalzinho de pandemia Voltando a treinar Eu estava me preparando Para o E você estava de Uber também Estava trabalhando de Uber Estava sem equipe Que acabava de ser chutada da equipe É É Está vendo? Mas você estava treinando Estava treinando Estava treinando Estava treinando bem Estava treinando Para o Mundial Que aconteceu em 2022 Mundial em Dó Que foi a primeira Bike assim De 22 Foi eu ter queimado Lá no Mundial Nunca tinha acontecido isso Em nenhuma competição oficial Então foi a primeira Pancada que a Rosângela Tomou em 2022 Parece que a pandemia Da Rosângela Foi em 2022 Foi puxada Coitada Mas é recuperação Foi Assim Foi um trabalho mental Que eu tive que fazer Com a minha psicóloga E tal Não só isso Não só isso Galera Só para recapitular Difícil Foram cinco meses Eles me deram de seis A um ano Mas graças a Deus Eu sou tão rápida Que me recuperei Um pouquinho mais rápido Foram Foram cinco meses Todo o acompanhamento Do time Brasil Ali Fisioterapeuta Bruno O doutor médico Miguel Viana Que foi quem me operou Foi uma operação Assim Muito tranquila Muito rápida Foram Acho que uma hora e meia Dois horas De cirurgia Ele mandou as fotos Quem quiser ver depois Não quero ver não Obrigado Um pouquinho de agenda Não quero ver não Obrigado Um pouquinho de agenda O René Simões O René Simões Ele fica aqui com a gente Parceiro nosso Ele falou que é como Se fosse uma pedrada Uma pedrada Exatamente isso Você sente Na hora Eu comecei a correr A menina que passou O baixão para mim Ela falou Cara, eu vi você bombeando Só que essa parte Eu não senti Ah, como se já tivesse Já rompido antes É, como se já sentisse Alguma coisa está rolando E aí Eu correndo, correndo Quando eu Botei o pé no chão Senti como realmente Se fosse uma pedrada assim E senti o músculo subir E na hora A outra perna já ficou bamba Eu já fui para o chão E no máximo eu pensei Minha cara Tentei me esquivar ao máximo Então ralei Barriga, joelho O braço foi salvo Pelo manguito que a gente usa E aí fiquei um tempo Caída no chão Tentando entender Um short é meio que Um short curto, né? Então essa parte aqui Da coxa Não, isso aí foi de ralo E aí Chegou as meninas Eu falei Cara, acho que foi meu tendão Uma dor Surreal Aí já me levaram para a ambulância Já enfaixaram E falaram Ah, vai ter que esperar Vai chegar no Brasil Tive que vir Aí me arrumaram um robofute Para não botar o pé no chão E muleta Sorte que lá no hotel Onde eu estava Na Alicante É uma cidade Onde tem bastante dor Então tinha cadeira de roda Então fiquei Fiquei de cadeira de roda Para lá e para cá O pessoal me ajudando Com comida Com essas coisas E até o pior do dia Foi ter Para tomar banho Para tomar banho Foi toda ralada Ardendo Nossa Ir para dormir Que ficava latejando Aí tomava remédio para dor Mas Caralho Até chegar no Brasil Mas fiquei no sábado Eu cheguei no Brasil na terça Fui fazer já Nossa Tu ficou esse tempo todo Ainda com a equipe lá É Porque aí é avião A gente saiu de Alicante Na segunda Chegamos terça de manhã Desculpa Onde fica a Alicante A Alicante fica na Espanha Na Espanha É um interiorzão da Espanha Mas era a última prova De equipe Como é que era Não tinha mais nada Não E eu só fui lá Para o Ibero-Americano Para fazer o revezamento Que era a única chance Que a gente tinha Para fazer uma marca Para ir para o Mundial Que aconteceu em Oregon E aí Infelizmente Não rolou Mas aquela competição Foi bem Foi bem complicada Muita gente se machucou A pista Era uma pista Um pouco mais velha Então ela estava bem dura Então Teve gente que passou mal A própria Nubia Do Salto Triplo Ela também Tornozelo machucou Estava bem Estava bem Puxada Mas é que nem carro Por exemplo Para a pista Influencia O tênis que você usa Tem que mudar De acordo com a pista Assim Como a gente usa prego Só Então assim Não tem um prego Mais macio Que vai ajudar a gente A correr É prego Mas não tem nada Embaixo A minha A minha é a antiguinha É a antiguinha mesmo E aí foi aquela coisa Terça-feira Cheguei no Rio Já fui direto Para o hospital Fazer ressonância Sexta-feira Eu estava operando Então foi tudo Muito rápido também Graças a Deus Graças a A gente tem o plano de saúde Pela confederação brasileira Cobriram tudo E até a recuperação Foi Fui para São Paulo Para fazer a operação Em São Paulo Então foi Foi tudo Foi tudo muito rápido Foi tudo muito De boa Assim Fizeram Uma super equipe Para não Vamos fazer Agora a recuperação Da Rosane E agora está 100% 100% E o que passou Na sua cabeça Naquele momento ali Que você está ali no chão Está Vendo o pessoal Chegando em você Olha Tipo assim Na hora eu pensei Putz Tendo ou se foi Assim Na hora você não consegue Pensar muito Assim Porque Na hora eu fiquei mais chateada Por não ter completado a prova Porque né E eu prejudico Mais três meninas Que foi o revisamento Sim Né Então Mas Na hora eu só pensei Cara Agora é recuperar Assim Nenhum momento Passou pela minha cabeça Ai Vai acabar com a minha carreira Vai isso Vai aquilo Porque Tem um grande exemplo também Da Ana Cláudia Lemos Que rompeu o tendão Voltou correndo muito bem Então assim Hoje em dia A gente tem Antigamente o pessoal Ficava falando Não Tem certas lesões Que você pode te tirar Do esporte Agora essa Foi uma cirurgia também Que eu não precisei abrir O tendão todo Foi só um corte pequeno Colocou uma máquina Passou os fios Foi bem Foi bem rapidinho mesmo Então Até para a recuperação Ser mais rápida Né A questão da pele Enfim Então foi Foi bem tranquilo Agora Agora foi tranquilo Agora foi tranquilo Depois de Os primeiros meses Foram Mas era uma tomada De tempo só Ou tinham outras tomadas Ou foi na primeira Digo assim Não Foi só numa Foi só num tiro Foi Eu aqueci E fui para a pista Não 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 Tinha outras Para Para Considerar Para ir Para a frente O tempo Entendeu Eu acho que Quer dizer Se você está Na semifinal Final Não Ali ela já era final Já era final Era tudo ou nada Era tudo ou nada E a gente Precisava também Da marca Para ir para o mundial Tipo Vai Rosângela Vai Rosângela Vai Rosângela Olha Rosângela Assim o pessoal Achou que Eu tinha tropeçado Né Porque a forma Que eu caí Né Mas aí Depois a dor Não Dá para perceber Pelo menos É Hoje sim Hoje sim Hoje não Hoje ela fica rindo Né Disso aí Mas na época Não Mas até no dia Até no dia Na noite Eu fiquei dando risada Falei Nossa Eu caí de banana Eu estou lá Crente que Vou ganhar a prova Já tinha passado A menina Falei Ah Isso daí já foi Já estava ali Primeiro colocado Nossa senhora Quando eu vi Já estava no chão Quando eu só percebi Eu estava com a cara No chão O que está acontecendo Bem assim O que você ganhou Junto com Uma outra minha Dobradinha Eu vi um vídeo Para você Fala o nome Não sei E está aí Foi o GP Foi o GP No No Em São Paulo Foi um pouquinho antes Foi as únicas provas Que eu fiz No ano Mas isso aí Que dava vaga Para ir para Para fazer Essa outra Não tem nada a ver Não Não Era solo Era outra categoria Era outra Era outra parada Mas é maneiro Mas isso foi antes Foi antes ou depois Foi antes Foi tudo antes Então você não fez Depois você não fez Depois está parada Depois fiquei parada Estou sem competir Todos esses meses Vai fazer Em maio faz um ano Mas assim Ficou cinco meses Ficou cinco meses Totalmente parada Assim Academia Como é que era Essa recuperação Eu comecei Fiquei Um mês Um mês e meio Até eu poder Botar o pé no chão Comecei a fazer A fisioterapia Logo Ainda com um ponto Depois que eu tirei o ponto Fazia exercícios Eu ia para a fisioterapia Fazia exercício Fazia toda a parte De analgesia Que tem Todo um protocolo Que tem Deu para cacete Olha não doeu Meu processo foi bem tranquilo Não doía nada E o pessoal ficava até Não está doendo Não está doendo Não está doendo É até perigoso Porque meu nível de dor É muito alto Então para eu sentir uma dor É porque realmente Já está bem ruim Então Foi fazendo a fisioterapia E aí eu tive a brilhante ideia Porque eu não sabia nadar Falei Então gente Vamos aproveitar Para aprender a nadar E aí comecei A fazer na piscina Fazer corrida na piscina Como a piscina afunda Não bota o pé no chão Então foi bem Até para não perder O condicionamento físico E aí fui fazendo Aí quando já pude colocar Foram oito semanas Lembro disso Porque eu contava Semana por semana Eu parecia preso Mais uma semana Para poder Botar Porque eu ficava Eu fiquei com a muleta Com as duas muletas E aí depois tirei Uma muleta E aí depois tirei A muleta Para depois tirar a bota Foi todo esse processo Foi libertador Foi libertador Nossa Não, mas aí eu não sabia andar Saiu correndo já Eu não sabia mais andar Eu botava o pé no chão Acho que tu perdia A musculatura da perna Foi muito estranho Foi muito estranho Não Eu tenho a tatuagem do Flamengo Na perna O Flamengo ficou O Flamengo A perna morre Que é esquisita Não, o músculo Nossa Ficou horrível Horrível Para recuperar E para voltar Sim O que você já corria Para bater tua marca Não, eu ainda estou na base Ainda estou fazendo treino de base Eu voltei para a pista Dia 14 de novembro Foi o primeiro dia Que eu Pisou Voltei a correr na pista Estava correndo na esteira Fazendo tem Lá no CT Tem esteira de antigravidade Que ela tira o percentual Do seu corpo Então você consegue Fazer treinamento Isso tem Usar Sem botar todo o peso Do corpo Com um pouco impacto Isso Com um pouco impacto Então fui fazendo isso O CT que você fala É o da aeronauta O CT da Não Tinha em Brasil Aqui em Brasil Aqui no Marinho Laboratório Olímpico E aí Eu fiz toda a minha recuperação ali No laboratório Tem a academia Tem a piscina Então fiz toda a parte Da recuperação ali E aí voltei para a pista Dia 14 de novembro Então estamos aí Mas aí você já está Na cabeça já Próximo campeonato Então Já tem já Final Final de março A gente já deve começar A competir Não Visando o resultado Mas Até para eu voltar A escutar tiro Tiro num bom sentido Eu já falava Escutar o tiro Num bom sentido Dependendo do lugar Tu escuta todo dia Na minha casa Eu escuto todo dia Às vezes Sai correndo Não Mas aquela coisa Do Do competitivo Você voltar Sentir aquele clima De competição Ter as meninas do lado Sentir aquele nervoso Aquele frio Na barriga Fazer o bloco Então Para a gente começar Porque esse ano Panamericano É só em outubro Novembro Então a gente tem Vai ser onde A gente tem tempo Vai ser no Chile Já está com Então A gente tem que classificar A gente está esperando Ainda como vai ser A forma de classificação Porque Mas você só está Desculpa Estou te interrompendo Mais uma vez Mas você está Como no revezamento É Individual Mas a individual Porque eles não soltaram Como vai ser O critério de qualificação Se vai ser a primeira Ou a segunda Do ranking Porque geralmente Não tem uma marca Para a gente ser feita Geralmente eles usam O ranking panamericano Para tirar ali Quem vai se classificar E quais as categorias Que você tentaria É só 100 metros 100 metros E 4 por 100 O 200 Não é uma prova Que eu tenho Um apreço Muito grande A gente faz Né Mas Prefiro 100 metros Mas tem menos Tem 50 Não 60 metros Só Pista coberta E é só Nessa primeira Parte do ano E esse ano Teria um mundial Que seria na China Mas eles adiaram Novamente Porque lá ainda Está na onda de Covid Então eles adiaram Para 2025 Ano que vem Ano que vem Tem um Que vai ser Na Inglaterra Então ano que vem Provavelmente Eu vá Para esse mundial Também Tem um mundial Também Em Budapeste Esse ano Tem um mundial De atletismo Mas Como né Ainda não sei Como vai ser Toda essa volta Correr e tal O índice Está forte É 11,08 Embora eu tenha 10,91 Então seria fácil Mas como Teve essa visão Mas eu estou Com o pé Um pouco mais No chão Não vou nem Perguntar Nem segredo Quanto é que ela Está batendo agora Não pode Então de fato Eu não sei ainda Porque Nessa primeira Parte de preparação Eu fiz muita Subida De rampa Na Quinta da Boa Vista 350 metros Muita rodagem Na rua Fomos Da Praia da Macumba Até Gurumaria Não sei pra que O meu técnico é louco Vai e volta Beijo pro técnico Da Rosângela Beijo 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 Mas é É um período Onde a gente prepara Nosso corpo Para depois Aguentar só a competição Então A gente faz muito volume Muita rodagem Mesmo O velocista Que tem gente Que não acha Que a gente faz quilômetros Então 5 quilômetros Isso é só pra ter Condicionamento físico Pra você preparar Seu corpo Pra depois Que competição Depois ficar uma Atrás da outra Então teu corpo Tem que estar bem Seguro E entre uma competição E outra Como você faz Pra manter Você não vai continuar A gente fica fazendo Mais manutenção Seja na academia O treinamento Fica bem pouquinho A gente chega na pista Às vezes E faz 2, 3 Tiros Assim Hoje é 2, 150 Metros Só É aquele tiro Pro pau Você tem que fazer Pro máximo que você der Um descanso Grande De uns 10, 15 minutos E vai no próximo Vai pra academia Faz 2, 3 Exercícios E vai embora É mais manutenção Fisoterapia A gente faz preventiva Faz bastante massagem Pra soltar o corpo Massagem esportiva Massagem esportiva É lógico Então o dia inteiro Não é massagem relaxante Treinando É Eu saio de casa Às vezes 7 Chego em casa 3 4 horas De tarde Caraca É muita coisa Acabar de 8 horas A gente almoça no trem Leva marmita Almoça no trem E aí E vamos embora Olha Nesse primeiro período Estava 3 horas De manhã E 2 3 horas De tarde Tem dia que chega 5 horas E o café da manhã É reforçado Não O café da manhã Tem que ser Pão Com ovo Pão Ovo Queijo Ovo tem que ter Fruta Mas tem algum tipo De comida Que você fala assim Pô Eu não vou comer Que eu sei que eu vou Posso perder desempenho Em relação a dieta também Tem que saber Você tem que comer muito Carboidrato Inclusive engordei um pouquinho Nessa Porque cara Eu não podia correr Aí eu falei Não vou ficar na dieta Não dá Também Eu sou ser humano Vou pedir um noventão Não Aí não Eu cheguei a engordar 5 quilos Eu engordei bastante Mas Voltei a treinar Perdi tudo E aí Tive uma restrição de carboidrato No começo Porque como Precisava perder Então tive a restrição De carboidrato Tava comendo proteína e salada Só isso Mas isso tudo Nutricionista Isso tudo Através do time Brasil É O meu nutricionista É a parte É o Rodrigo Eu já trabalho com ele Já Desde os meus 12, 13 anos Mas o time Brasil Também Tem Lá eles disponibilizam Também Isso é legal É bem legal A gente tem uma estrutura Bem boa Hoje a gente consegue ter Uma estrutura legal A gente fez testes Também para ver Como é que estava Nível de força Até a diferença de perna Também para ver Como é que estava Principalmente No meu caso Da lesão Como perde Então A gente está tendo Um apoio bem bacana Isso é legal Acho que Você vê uma Rosângela Antes E depois da lesão Acho que mudou Muita coisa Eu estou mais feliz Até com o atletismo Eu estava bem desanimada Com tudo o que aconteceu Em 2021 E aí Também o começo De 2022 Não foi muito bom Então já estava Eu estava bem desanimada Já estava Cara É muito tempo correndo Já são Fazer 23 anos Que eu corro Já são Desde 2007 Que eu estou No alto rendimento De fato Que eu participo De categoria adulta Com 17 anos Eu estava 16 anos Eu estava No mundial adulto 18 anos 17 anos Eu fico na Olimpíada Porque eu faço Aniversário só em dezembro Então A raíssa me passou agora Mas eu era Eu era a atleta mais jovem Até a medalha Do Brasil Ela é sacanagem 13 anos Não tem como Ela foi puxada Ela foi puxada Não tem como Você com 13 anos Estar correndo ali Não Estava correndo Mas assim Teria que ser Nossa Muito Mas muito Mas muito Boa Então Qual a idade média De aposentadoria Para o atletismo Olha Hoje em dia A gente vê Você vê A jamaicana Shelly Ela tem 34 anos 35 anos E está voando A mulher É a mais rápida do mundo Hoje Então assim Depende muito Bateu o auge dela Aos 34 Sim Sim Ela corre 10,60 Toda hora É louca Mas assim Tudo depende Depende O corpo O corpo também Para a gente Já não Já dói mais Tudo Tem essa coisa Da recuperação A gente sente mais O treino A tua cabeça Tem que estar Querendo Tem muito atleta Tem muito atleta Eu vejo muito Pelo mundo Do futebol Tem muito atleta Aqui do Jogador de futebol Que ele Acaba Deixando de lado Algumas coisas Por exemplo Ele bebia Ele comia Tal coisa Então Eu mesmo Eu diminui Parou de beber Parou de beber Aí acaba Tendo um rendimento Vamos dizer assim Mais prolongado Sim Você tem Você tem que ver tudo Que você come Que você bebe As horas de sono Hoje eu não posso mais Sair Sexta, sábado e domingo Para treinar na segunda-feira Eu não aguento Não aguento Eu não aguento Com 18 anos eu fazia isso De boa Chegava na pista Como se nada tivesse acontecido Mas hoje não dá Hoje com 32 Já não rola E para a galera Que está começando Qual é a dica Que você dá Olha a dica É você fazer Com responsabilidade E você pode fazer tudo Você pode comer tudo Mas é saber Quando fazer Como fazer Você tem seu momento A gente tem nosso momento De férias Você tem Sabe Hoje eu converso muito Com meu técnico Meu técnico tem Mais ou menos A minha idade Então assim A gente consegue Conversar bem Nós temos 4 semanas Meu treino é dividido Em 4 semanas São 3 semanas forte E uma fraca Então antes da semana forte Eu posso sair Eu posso tomar uma cerveja Não vou beber caixas e caixas Mas você pode fazer isso Moderadamente Moderadamente Você consegue fazer isso Então não vai atrapalhar No seu treino Não vai atrapalhar em nada Então é você fazer Com moderação Você vai comer Você vai ver o que você vai comer Não posso comer Hoje Me encher De noventão De Burger King De McDonald's E amanhã eu tenho Um treino forte Assim Eu não vou recuperar E eu posso até me machucar Então é você Saber o que você vai fazer Agora noventão A gente tem que ver De repente Com o celular Não poderia ter falado Não poderia noventão Pode mandar noventão Para a gente aqui Seria uma boa Seria uma boa Já marca ele É uma boa ideia Faz o corte E já manda para ele Pode falar, Bruce Pode falar Toda vez que tiver Rosângela Tem que ter um patro Noventão Noventão Rosângela Então toda segunda-feira E deixe claro Vai ser convidada a Rosângela A gente bota outro convidado aqui Bota sempre ela aqui do lado Noventão Agora Rosângela Vou mudar um pouco de assunto Porque eu estou sabendo Estou sabendo Mentira Estou sabendo É fofoca Que você foi estrela No carnaval Não Estrela também não Que o negócio é assim Tipo Você em vez de correr Você desfilou Como é que é isso? É, não Desfilei Então Durante A minha recuperação Meu namorado Ele é diretor de bateria Ele ama samba também Ele toca Bocos Enfim E ele sai na Unido de Cosmo Que é lá Perto da casa dele E aí eu fui aprender A tocar surdo de terceira Porque eu sempre amei surdo Cresci na mocidade Família toda do samba Família toda de bateria Então eu comecei a ir A aprender Essa história aí Tem no podcast Que ela veio aqui Contou tudo Do avô Sim Você sabe tudo Depois você procura lá Procura lá Que ela vai contar aí E aí eu comecei a aprender E aí até Convidaram pra desfilar também Até nem sabia Tava preocupado Falei Cara, acho que eu não vou conseguir Desfilar por causa do treino A gente tem que treinar Carnaval Atleta não tem carnaval A gente treina do mesmo jeito Pô, mas o carnaval É um treino, né? Não, é É um treino É dependendo da situação É um treino Eu nunca desfilei Mas deve cansar Não, cansa muito E principalmente lá Na Nova Intendente Até que esse ano Foi bem mais rápido Mas às vezes atrasa Então você Você vai desfilar dez horas Você tem que chegar lá Seis horas da noite Aí você tem que ficar esperando Aí é uma loucura Mas foi muito legal O mestre Márcio também Nossa Ele foi muito gente boa Me acolheu E todo lugar que a gente vai Assim, tocar Assim Ah, não Nosso atleta aqui Ele dá maior moral Ele dá muita moral E assim Foi muito legal Ter desfilado Estava nervosa Fiquei mais nervosa Do que correr Eu falei Gente O coração O coração palpitando Não medo de errar Eu não digo que foi algo novo Para você Porque você tinha desfilado Eu já tinha desfilado Mas assim Na bateria Porque é nota Tem aquela responsa Então assim E principalmente O surdo de terceira Porque ele é a resposta Ele fica ali cortando Então assim Só tinham três Era eu e mais dois meninos Só Falei Cara Se eu errar Se você errar Os outros vão errar Nossa senhora Na verdade Isso é vice-versa Porque um errar Você vai acabar Entrando no ritmo dele Sim Então assim Mas Até que foi Nossa Foi muito bom Gostei Gostei bastante Já estou até me preparando Para o próximo ano Vai ser mais difícil Porque ano que vem É a Olimpíada Então O foco total Vai ser bem diferente Mas Tem blocos também Lá em Cosmo Que a gente toca Sobre a Bertilha Toquei também No Caciquinho De Inhoaíba Inhoaíba Caciquinho de Inhoaíba Ele é de lá A gente tocou Na Avenida Chile Desfilou lá Meu namorado Desfilou no Arame de Ricardo Também Nossa Foi uma maratona Esse carnaval Foi uma maratona Uma maratona Diferente Eu achei Eu também achei Eu também achei Olha Eu não sei a metragem Mas você Mas o tempo é menor É O tempo é menor Mas são 40 minutos tocando São 40 minutos São 40 minutos Direto É direto Tem que descansar Eu acabei com essa parte Do meu braço Doendo muito Falei Gente Eu não conseguia levantar o braço Mas o bom é que eu moro ali do lado Então É Vai pra casa andando Vai pra casa andando É Mas ele desfilou só Na Intendente mesmo É Só na Intendente Fui assistir o desfilho Da Unido de Padre Miguel Que eu tenho um carinho Muito grande por eles Toda sua família também Tá pela Unido de Padre Miguel É Tem meu primo Jorge Que ele é Ele é coordenador de passistas Tem amigos lá também Minha comadre é musa da escola Então assim Tem Minha madrinha Faz parte do carro de som Então assim Nossa Tenho um carinho muito grande Pela Padre Miguel Queria muito que ele tivesse subido Né Acho que foi roubado Mas tudo bem Todo mundo acha Mas ano que vem Você vai desfilar lá também Ah Não sei Porque assim Porque E Sapucaí Né Depois Depois que eu tirei No ano passado Sapucaí O problema da Sapucaí É sair da Sapucaí Né Todo um entorno Não Eu paguei 80 conto no Uber Falei Não dá não 80 conto não dá não Tem patrocínio assim Não dá não Puxado A gente faz a cobertura Vai com o panorama Todo mundo junto Faz a filmagem Panorama já tem que ter um camarote No Sapucaí Olha Por favor Bruce Arruma logo esse negócio aí Para a gente Camarote Para a nossa Sapucaí Que isso E aí Eu falei não Eu prefiro ficar É mas você também teve um lance Lá também Ano passado Em relação a mocidade A mocidade também Pegamos trauminha Porque né Meu carro deu problema E meu Nossa Meus primos já ficaram O problema foi você Tava pesada Aí deu problema Nossa senhora Falou pé frio Nossa senhora Total Família toda zoando Ah lá Tinha que ser a Rosângela Caraca Assim O carnaval foi em abril Ano passado Em maio aconteceu Em maio aconteceu O que aconteceu Tá vendo Tá vendo Já tava ruim ali Não já tava tudo Já tava Já tava dando ruim ali Ali era pra Era pra ter falado assim Rosângela Tá dando problema aí Melhor parar Melhor parar Segura aí Agora é a virada de chave Sim Não agora viramos Agora já passou tudo Tudo de ruim Já foi E agora só coisa boa Pra vir Eu quero Assim Se o coração tá um pouquinho Apertado por causa de Tóquio Tóquio não Desculpa Paris de 2024 Não Ainda não Porque na teoria Vai ser sua última Olimpíada É Eu planejo ser minha última Olimpíada Não Mas não planejo não Vai ser Porque eu não vou treinar Até 2028 Eu não vou estar Correndo com 37 anos Gente Não posso Não dá pra mim Não dá Admiro muito a Geisa Coutinho Que ela tem 42 anos Né Atleta Hoje Do atletismo Ela também Pode ser que ela vá Pra quinta Olimpíada Ah Eu acho Então ela vai junto contigo Pra quinta Olimpíada Porque ela pulou Pequim Ela foi 2004 2012 2016 2020 Então tá eu e ela ali Ela já é uma geração Ela é bem Não Mas a Geisa Ela é surreal E ela faz 400 metros Então assim Ela é uma super atleta Muito guerreira Então assim Ela tá aí Com seus quarenta e tantos Todo mundo fala Nossa O Pio O Alisson Ele fala Geisa Eu tava nascendo Você já tava Sabe assim É aquela coisa Sabe É muito É muito tempo Eu não sei se meu corpo aguenta De fato Assim Eu acho que o Alisson É uma Eu não sei se eu posso dizer Se ele é um ponto Fora da curva Ele é Mas Eu acho que também pode ser Um trabalho muito grande Que a equipe Brasil O time Brasil Tá fazendo né Sim Porque eu acho que antigamente Não tinha esse Vamos dizer assim Esse preparo todo Pra um atleta chegar Até hoje O dia ele chegou hoje De fato A cada conquista Que teve Passou a Fabiana Moura Teve a nova imagem Então cada atleta Foi conseguindo algo Né Pros atletas de agora Né Então Passou a se ter Mais campings De treinamento Fora do Brasil Passou a se ter Mais um cuidado Né Com o atleta Levar Tentar tirar o atleta Do país Pra competir na Europa mais Então assim Tá sendo feito Um trabalho De fato Que Os atletas Estão conseguindo ter Conseguindo Tentar se igualar Um pouco mais Né Porque a gente fica aqui Do outro lado do mundo Tentando competir E você tem que ir Pra lá Pra depois encarar Todo mundo já correndo Que fica todo mundo Correndo contra eles Um contra o outro Sempre Eu lembro que No episódio passado Foi ontem Você comentou com a gente Que você morou lá fora Sim Você morou Acho que nos Estados Unidos Não foi Ela nasceu lá fora Também Também Mas ela morou lá fora Pra competir Não competir não Pra competir E você Sente muita diferença Do trabalho técnico De lá Pro trabalho técnico Feito aqui Hoje não Porque o meu técnico De fato Ele tem um programa Muito parecido Com o que eu fazia lá E ele assim Ele é uma pessoa Muito disposta A aprender Então eu peguei Todo treinamento Que eu fiz Que eu tinha Né Quando eu corri Antes de eu correr Os 10,91 Eu passei tudo pra ele Falei Olha a loucura Que eu fazia aí Se quiser Se quiser encaixar Então assim Ele estuda muito Ele escuta muito Né Ele tá sempre procurando Se atualizar O que que tá sendo feito O que que não tá sendo feito Né Procura tá ali Ele tá sempre com os fisioterapeutas Também Ó O que que ela precisa Né O que que os atletas precisam Com os preparadores físicos Do CT Então ele não é Porque às vezes Tem um problema da vaidade Né Dos técnicos Né Isso em qualquer esporte Né Mas tem muita vaidade Daquela coisa Não Eu sei tudo Não quero aprender Mas ele não Ele Traziam um técnico de fora Pra dar palestra Ele tá lá E tá aprendendo Tá querendo saber Então o modelo dele hoje De treinamento É muito parecido Com o que eu fazia É muito parecido Até um pouquinho além Até demais Tá perdendo a mão Por favor Segura aí Tá perdendo a mão Ah mas isso Mas isso daí Eu acho que é uma coisa boa Porque você pode chegar A sua marca Né Sim Você conseguiu os 10,91 Isso Então Ou até a ultrapassar É Se ultrapassar Ela chega Ela vai a Ela vai a Ela continua Vai a quarentena Ela tá correndo Corre Rosângela Corre Mas e depois Na aposentadoria Você pode treinar As pessoas Não tem esse perfil Não tem Então Foi até bom você tocar Sobre aposentadoria Você já tem algum plano Para quando você aposentar Então Eu tô fazendo gestão Esportiva Então meu plano É fazer Continuar na área do esporte É Na área do esporte Mas como manager Porque No atletismo funciona Nas competições fora Do Brasil Diamond League Liga de Diamante Que a gente fala Tem outras competições Que você Tem que ter uma pessoa Para te colocar Nessas competições Então Meu plano É terminar a faculdade Que eu já termino Nesse ano E aí Fazer o curso Da World Athletics Que é o É o órgão maior Do atletismo Para ser atleta Representante de atleta Que a gente fala É tipo Uma relações públicas É tipo Um empresário Um empresário É Como se fosse Um empresário Entendi Mas que coloca O atleta Na competição Que negocia Marcas Porque Muitos atletas No Brasil Não tem E você acha Que isso também Pode estar Impactando Em todo O crescimento Do atleta Com certeza Porque por exemplo Eu desde Os 16 17 Eu já Competia Na categoria adulta Aqui Mas eu nunca Tinha ido Para fora Para correr Para competir Então de repente Isso pode ter afetado Também No meu crescimento Até eu ir Para os Estados Unidos Então eu fui A primeira competição Que eu fui fora Porque um manager Me colocou Foi em 2015 Caraca Entendeu Então assim Tu já estava Vamos dizer assim Você já era Experiente Já Muito Já tinha Duas Olimpíadas Já estava indo Para a terceira Olimpíada Quase Então assim Isso E isso de fato Me ajudou muito Todos os atletas Que saíram do país Para competir Para ter Essa experiência De fato Melhoraram muito Então Mas você Nessa época Nesse período Você não chegou A ir ao mundial Você não chegou A Fui Mas isso é uma competição Mas isso poderia Ter me ajudado A ir mais Sabe Porque são competições Que a gente ia ganhar Até dinheiro Ah tá Na verdade você está dizendo Que são competições Que não chega a ser Um nível de mundial Mas são preparatórias Para isso Chega a ser Um nível mundial Porque está todo mundo lá Então você vê Todos os atletas Que você vai competir No mundial Como se fossem amistosos Ah entendi Jogando na linguagem Que a profissional Entende mais Então são amistosos Que a gente faz Compete ali Com a Shelly Compete com a Elane Thompson Você está competindo Com quem você vai Encarar Então você não tem Até aquele baque Assim de Nossa Vou correr com ela Vou correr com ela agora O que está acontecendo Então Não Já correu Você já sabe Já sabe Já viu ela lá na frente Entendeu Então assim Já vi Já era É tipo assim Então assim Por exemplo No caso do Alisson O Alisson competiu Com os caras Assim Desde cedo Desde cedo Antes do mundial Então ele chegou no mundial Não foi nada de diferente Para ele Ele só fez O que ele sabia Que ele tinha que fazer E já sabia Mais ou menos O que os outros fariam Já sabia O que estavam fazendo Então assim É você ficar ali Junto com os seus competidores O tempo todo Sabe Então estudando Vendo Essa daqui Se eu sair junto Já trava Então você começa A conhecer mais Os seus competidores Não fica só competindo aqui E nada também Fica vendo Só DVD Não é só vídeo Não é só vídeo Vídeo não adianta E isso Muitos atletas Aqui no Brasil Não tem Também tem a barreira Da língua De muitos Não falarem O inglês No caso Acho que você É fácil Já tem o inglês Já tem o português Já arranha um espanhol Já dá para Daqui a pouco Vai ter inteligência artificial Colocando um holograma Da pessoa Competindo junto contigo Aqui ó Do lado Aí vai estar o holograma No futuro vai ter Não sei Não sei se vai ter um holograma Vai ter Vai botar o holograma Na pessoa sim Vai gravar o holograma Ó Toma aqui Em vez de ser um DVD Toma um DVD Não Toma o holograma Por exemplo Vou dar um exemplo No ciclismo Existe uma Não vou dizer Não posso dizer Se é uma máquina Você coloca Eu sei Olha só Deixa eu terminar de falar Você encaixa a bicicleta ali Vai pedalando E tal A nível de competição E tem como fosse A marca da outra pessoa ali Sim E tu consegue simular E chegar a correr Mas sei que é a mesma coisa O sem metros O atletismo Infelizmente A gente não consegue fazer isso A gente não tem como fazer Mas isso também É muito questão de momento Também É Questão daquela hora E acaba sendo você contra você Você sabe que Tem a marca Né Lógico Eu sei que hoje Se eu correr 10,70 Eu pego uma medalha Na Olimpíada Pode ser que sim Pode ser que não Pode ser que chegue na hora lá Todo mundo corra menos que isso Ou todo mundo corra mais que isso Mas não tem o fator intimidação? Não Tem a pessoa do lado ali Tu olhar Ah É muito mental Não Mas aí Trabalha com a psicóloga Porque se deixar levar Mas olha só Se tivesse o holograma ali Entendeu? Não Mas não tem como Não tem como É aquela coisa Você não pode deixar Se deixar levar A gente faz trabalho mental A gente se imagina correndo Né Então Acho que é o mais Mas tu chega Tu chega a encarar Ah, todo mundo em casa Todo mundo Cheio de porrada Não Porrada também não Mas antigamente Tinha mais essa coisa Assim Hoje em dia Mais os homens São mais Acaba sendo São mais tensos Do que as meninas As meninas são São mais de boas E assim Na competição Tem aquele momento tenso Que você fica Numa salinha Fica as oito aqui Ah, é? Fica todo mundo aí É, então A câmera de chamada Ela se chama Você se arruma Coloca a sapatilha Coloca o número O nome Fica as oito Uma olhando Para a cara da outra E é isso De fone de ouvido Não É tipo pesagem Não pode levar o fone É pior ainda Porque você não pode Levar nada eletrônico Nada para se distrair Caraca E você fica ali Até você ir para o bloco Até te chamarem Para ir para o bloco Acho que É esse momento É o momento Penta treinamento É que na verdade Vocês têm Como se fosse um ciclo Então você está Em um ciclo Com as mesmas atletas Já há bastante tempo Sim Então você acaba Se virando Amiga delas É, e você tem Compensões que você vai E você divide quarto Já dividi quarto Com um monte de meninas Né, assim Então Você acaba Criando uma relação Tanto que Quando eu machuquei Muitas meninas Me mandaram mensagem Ah, boa recuperação Te vejo em breve Aquela coisa assim De apoio também Então é bem Fica bem Uma famíliazinha Assim O pessoal vai se conhecendo Então é bem De boa Geralmente A rivalidade É Só quando eu escroto Geralmente Jamaicano Americano Beijo para você também Jamaica abaixo de zero Abaixo de zero Humor Não, mas de fato As americanas Porque americanos Já tem aquela coisa Dele É, que são mais fechados Já é do americano Então ele já se mantém Já tem uma postura Já a mais Assim Então Geralmente É os que Não falam Então tem uma Já que a gente citou Jamaica abaixo de zero Você pensa em Ir Até praticar um outro esporte Assim Que Seja um esporte olímpico Eu vejo muito atleta Que vem do atletismo Vai pra Por exemplo Vai pra Um bobsled Da vida Vai pra alguma coisa Assim Não, acho que não tem Nenhum esporte Que eu faria Quando eu tava nos Estados Unidos Eu pensei no futebol americano Mas não dá dinheiro E o feminino lá não dá dinheiro Então Entendi Não, mas acho que seria O único esporte que eu faria Qual? Futebol americano Futebol americano Tem rugby também É Não, mas o rugby não Não, não Só tem que ficar jogando bolinha pra trás É, então Não tem aquela graça De arremessar Do correr e pegar a bola Ela quer correr E aproveitar, né É verdade, é verdade Mas como Como lá não é muito valorizado Não é muito Não é nada valorizado Não Pensei que fosse valorizado Já que é Vamos dizer assim É um dos principais esportes do país É, um masculino só Tipo, a liga feminina é bem É nem tão conhecida E aí seria uma E o futebol? Não Esporte coletivo pra mim Eu tenho um problema Porque Então, mas o futebol americano é coletivo É, mas aí, né Mas você pode pular em cima da pessoa É, você pode bater Você pode bater, né Então é legal Você pula Já pula com o cotovelo Já pode bater É mais legal Mas não tem nenhum outro, né De fato, eu tentei começar no basquete Foi o primeiro esporte Que eu tive o contato antes de ir pro atletismo Né Só porque eu tinha aquela ideia De, ah, não Eu sou americana Será que eu sou menino do meu bem no basquete? Mas, mas não É valorizado Lá o feminino é valorizado Mas não tem essa altura toda E não Não Acho que não É Cara, eu vejo assim Ele tentou, né Um futebolzinho, né Eu fico vendo assim Até quando eu parar O que eu vou fazer depois que eu parar Não faço ideia Porque correr eu nunca mais Tenho certeza disso Ah, tem aquele Talvez um crossfit Eu gosto de levantamento Tem um reality show novo aí Os 100, eu acho, né O nome Não sei se é É isso, Bruno Batalha dos 100 Esse é brabo O negócio é É pesado a galera Pra sobreviver Já teve já Atleta participando Ah Esse aí E aí Curtiria um reality show? Reality show, vamos lá Hum Só fazendo Talvez só fazendo Não Não É, e algum de esporte assim Que não seja nada Que você tem que comer Big brother Não, seria expulsa Expulsa? Sim Sério? Vai lá, vô Eu acho que eu não tenho Eu não tenho mental O Paulo André foi quase até a final, vô É, o Paulo André Graças a Deus Ele foi bem Mas Eu Acho que não Na primeira discussão Eu acho que já rolai uma É Não, o Balde ia voltar O Balde ia voltar Na mesma hora Que desceu O Balde ia subir na hora Nossa Eu não tenho Eu acho que eu não tenho esse controle Estou trabalhando com a psicóloga Tenho Sou medicada Sou medicada Sou medicada Não, é sério Eu tomo remédio Mas, assim Acho que não Uma agressãozinha Vai rolar Talvez A fazenda Porque a fazenda Você fica lá com os bichos Ia ficar igual o Jojo Tadinho Conversando com os bichos Para não dar Ou então bater na garrafa Para ver Tu fala o Jojo Tadinho Cara E eu estava imaginando ela assim Pegando a garrafa E dando soca assim na garrafa Exato De repente, né De repente ajuda mais Você gosta de café Tem esse Tem esse Tá gostoso É isso aí É ícone Mas talvez algum de esporte Mas aqui no Brasil não tem MTV é só uma sacanagem Não Diferença com o ex Não Rio Xó Nem pensar Nem pensar Mas essa Batalha dos 100 Parece ser legal, né Daqui a pouco Daqui a pouco Boaninho está inventando Esse negócio Está botando aí na Globo O pessoal Mas assim Acho que de reality show esportivo É meio difícil ter, né Real show esportivo não tem Se tivesse talvez Porque eu lembro Só teve o limite Eu não vou comer coisa nojenta Mas eu vou mesmo Mas no limite é Mas não é esportivo Não Eu não vejo no limite Não, mas faz Tem que correr Tem que fazer muito É sobrevivência É sobrevivência É É só largados É só largados A sobrevivência não Para eu comer um ovo cru No exército Foi puxado Imagina Uma barata Imagina comer um molho de casa Não, duvido Essa Batalha dos 100 Tem que ficar confinado também? Você que assiste Não, não Eu não sei exatamente Qual que é a dinâmica Se eles passaram uma semana Fazendo a parada Isso foi um dia É De repente é mais fácil Não, de repente qualquer coisa Um dia Só esporte De repente Até onde eu vi Eles tiveram A primeira missão Foi de ficar pendurado Ih, já perdi Isso eu vi Não, mas isso daí Foi tipo um negócio Para eliminar já a galera Ah, não? Foi meio para botar Quem vai ficar em primeiro Quem vai ficar em outro Ah, tá Sim Entendi Então você ia ficar em último É Eu ia estar no grupo dos últimos Brigar entre si Um contra o outro Brigar tipo como? Pegar a bola? Pegar uma bola Aí assim Podia cair na porrada também Tem gente caindo no tapa Ah, legal Aí tinha uma Dá para desestressar Nossa, aí não é cair Dá para tu não Aí é complicado Lutador de boxe Lutador de West Mas você ia correr Coisa de É, pega a bola E sai correndo Dá por causa de dar uma volta Assim, ninguém pega Levantamento de peso Uma porrada Sim Mas a bola era pesada É, não sei Se eu não me engano Não, mas era a bola de pedra Não era o negócio Ah, eu não sei Ah, eu não cheguei Spoiler Ai, contei É, entendo Eu não sei Eu não sei se eu gosto de dizer Não é Já me falaram Ah, ela já sabe Mas você acha isso interessante? Não, acho Realite show assim Dessa forma assim Agora ficar confinada Numa casa Onde o povo só bebe Come e fala dos outros Não dá para mim Só beber e comer É só ficar com as minhas amigas Só beber e comer Está bom E sem câmera, né? Não, não E aí dividir Nossa, nessas situações Do after deles De ficar pulando no quarto Eu querendo dormir Não ia prestar Não ia dar certo E o jogo da Discord Segunda-feira? Nossa Então, eu ia ser expulsa Ela não ia conseguir Porque ia ser no ao vivo Ela ia falar várias merdas Ia ser cancelada Ia xingar os outros Cara Melhor não Melhor ficar Melhor esperar um reality esportivo É porque assim Eu acho que de reality esportivo Que desconheço aqui no Brasil Só tem o Tuf, né? Tuf, né? Que se fala, né, Natal? Do MMA Ah, é Luta Eu bato legal Já machuquei umas pessoas Eu machuquei A gente pode Inclusive a gente pode testar hoje Pega a luva de boxe aqui O Diego vai ficar ali parado Né, Diego? Por que tudo eu, cara? Você fica aqui parado Não é melhor ela batendo o Bruce? Inclusive você tá bonito hoje, cara Não é melhor batendo o Bruce? Não é melhor batendo o Bruce? Não, o Bruce tá Tá escondido ali Você que tá metendo a cara aqui na câmera, pô Não, eu tô falando que ela A força do soco dela se serve Pro boxe Pro MMA, entendeu? Taponha, Bruce Bota a cara aqui, Bruce Não Aí tem que saber se defender, né? Então, Big Brother Dependendo da situação Nem com o dinheirinho assim Vamos aí Aquele dinheirinho por mês E é perder o dinheiro todo Quer ser cancelado depois? Aí, né? Não, fica tranquilo Se você for cancelado Vamos fazer um documentário sobre a sua vida Aí você ganha o dinheiro Em cima do seu documentário Ah, pode ser E fora do atletismo Hobby Tem algum hobby? O que você gosta de fazer? Comer É Comer Noventão Correr Então, toma aí Pô, noventão foi Cadê o telefone? Tem telefone de lá? Eu gosto de jogar um baralho Inclusive, a gente joga muito Quando viaja, compete Só que eu jogo truco, né? Com o pessoal de São Paulo Os meninos A grande maioria da seleção É tudo ali em São Paulo Então, a gente joga o truco Mas aqui no Rio Eu gosto de sueca Adoro sueca, buraco Gosto de jogos de carta Eu ligo sinuca também Por quê? Porque Só que assim Eu tento evitar Coisas de dinheiro Eu tento evitar Apostas em dinheiro Porque, né? A gente se estressa E você viu que um cara Na sinuca matou Foi Sete pessoas Foi Não, foi loucura Loucura Então A gente joga mais na irmandade A gente joga na irmandade Acho que o cara só ganhou uma Perdeu tudo E mesmo assim já rola um estresse Porque Meu primo Então A gente já tem uma regra Essa regra eu peguei de casa Porque casal não joga junto Não pode ser parceiro Porque senão dá briga Aí acaba o relacionamento Acaba o relacionamento Né? Então Mas aí a gente joga Só de Zoeira mesmo Mas joga online também? Tem um apostado online Na Copa eu ganhei um Ganhei um Bet365 Aí Já fala aí Patrocina nós também Sim Bet nacional também Pode patrocionar a gente Betano 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 Tá cheio de bet Tem um monte de bet Nem sei quem é bet Tem bet de Big Brother Nossa E pra quem é o vencedor já Sério? Eu sou já Você sabe quem vai ganhar? Não Eu acho que quem vai ganhar vai ser a Amanda Falei logo Eita Eu não sei quem Eu até sei Então Eu tenho uma perguntinha assim Eu acho bacana A gente tem A gente já viu muitos atletas Aparecendo depois de De uma certa idade Sim Você acha que é possível Ter um atleta Se for falando de 22 23 anos Aparecer pro Pro atletismo E despontar já Com certeza Porque tem gente que pensa Já desiste O próprio Não O próprio O próprio Sandro Viana Ele é medalhista olímpico também Ele começou às 24 Caraca Tem oportunidade Tem Aí Isso que eu ia falar Pô Corre Matan Corre Matan Não Não corre agora não Você também vai ficar sem ninguém Cadê o Bruno? Ih o Natan Foi embora Caraca Natan Não Mas assim A idade É muito relativa Sabe Até pra começar Pra parar Então assim Se você for bom Você é bom Só você tem aquela pessoa Que vai acreditar em você E vai investir Eu acho que precisa muito ter QI QI que eu digo Que indica Não é um atletismo não Porque Basta você aparecer numa pista Correr Correu bem Todo mundo vai te querer Né Então assim Já tem Lá lá O Natan Foi fazer um teste Num 60 metros Fez um tempo bom Que Pô Um cara que nunca fez Pô Vamos investir nesse cara Que esse cara tem potencial Então assim É bem fácil De De você descobrir Um atleta Entendi É fácil É porque aqui no Rio Hoje em dia Tá muito complicado Em questão De ter Né Você vai nas vilas olímpicas Mas nem todas as vilas olímpicas Tem atletismo Não tem o profissional A gente não tem mais clube Antigamente Quando eu comecei A gente tinha 10 15 clubes Todo mundo Aqui no Rio Você vier fluminense Cheio de ódio Cheio de ódio Mas ele fica Não você vai virar fluminense Falei Não tem como Porque se eu não fui fluminense Naquela época Fiquei 8 anos Fluminense A tatuagem era pequenininha Não Aí eu falei Cara Eu sou flamenguista Mas Flamengo tinha Botafogo tinha É engraçado que Aqui no Rio de Janeiro Foi até bom Tu falando de clubes E tal Aqui no Rio Praticamente é escasso Acabou Lá em São Paulo Tem Clube Pinheiro Os clubes não sei o que Como Sesc Sesc E aqui no Rio O interior de São Paulo Tem muito clube Nosso interior aqui Não tem nada Assim É só Os clubes que ainda tem É aqui no Rio Só E Não tem Se vai numa competição Vai ter competição Da Federação do Rio Não tem com as atletas Tem 5, 6 atletas Vai competir Quem treina no Rio Mas é de outro clube É Clube em São Paulo É clube Hoje eu estou no clube Time Olímpico Medex Que é uma nova equipe Que está surgindo E aí A gente está indo Mas aqui no Rio Está muito escasso Mas esse clube É daqui do Rio? É É daqui do Rio Está todo mundo A maioria dos atletas Do Rio de Janeiro Está tudo em São Paulo Aí vamos supor Que eu sou o Natan Fiz lá meus 24 anos E quero Começar Como é que eu faço? Quem eu procuro? Como é que Como é que é isso aí? Olha aqui no Rio Você pode procurar A professora Vânia Né? Que ela faz parte De iniciação Na Vila Olímpica Do Mato Alto Ali na Praça Seca Tem também Tem o Felipe França Né? Tem a equipe Futuro Olímpico Tem o Geraldo Que trabalha Lá no Mas aí tem que fazer Tipo um teste É Fazer um teste Você fala assim Eu quero fazer um teste Quero começar no atletismo Vai fazer um teste E assim É muita pouca diferença Acho que da última vez A gente conversou Se eu fosse correr Os 100 metros Tipo eu ia conseguir De repente fazer Uns 15 segundos Sei lá Você tira basicamente Pela prova da polícia Assim Que eu acho que Os 100 metros É 14 segundos 15 segundos Você tem que fazer Qualquer pessoa consegue Qualquer pessoa Que é isso? Agora no momento Eu tenho que estar conseguindo Não, treinando Você consegue fazer Eu vou testar Ah, da última vez Ela veio aqui Eu falei Eu vou testar isso aí Até agora Eu não vou testar A gente falou Que a gente ia fazer Um negócio com ela Na pista, lembra? E aí Fazer um panorama externo Tem que fazer Panorama 100 metros Lá no clube Ali é com os apóstolos Aí o Diego assim Correndo Preparado pra correr O Diego Eu vou de cara no chão De joelho É de joelho? Como é que é a pose? Tem um Não, joelho São quatro apos Você coloca os dois pés Num taco No bloco Mas aí você é melhor Você que nunca fez É melhor ficar em pezinho Começa em pé É porque tu vai de cara No chão Não, você pode machucar Logo um mexeramento Mas a ideia é essa Tá doido É a ideia de se machucar mesmo Mas eu vou testar Vou filmar Vou testar Eu vou testar Vou filmar Bom, saiu Esse aí deve estar Fazendo 100 metros 100 metros Saiu Você falou agora De prova da polícia Eu vou fazer a prova Do bombeiro Eu tenho que fazer Dois minutos Dois minutos Doze minutos Quatorze Porque a música A música é mais de dois Ah A música É sério É sério A música A música não tem Ok Viramos música Quando que é a prova Amanhã 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 Podia estar Começando treinando agora Já está Estou correndo todo dia Sim É E está batendo quanto? Mas eu passo Dois minutos Quatrocentos E passo um pouquinho mais E quanto tempo? Dois minutos Dois minutos E quanto tempo está fazendo? Um pouquinho mais Está dois minutos Eu não estou Eu vou ter a vaca Não está se esforçando O ideal seria Você ter uma pessoa Que está fazendo O ideal seria Uma pessoa Que aí ele vai montar Um planozinho de treino Para você E fortalecer as pernas Também É bom Muita ponturrilha? Tudo Porque na hora Ele vai sentir muita dor Porque ele vai ter que ir mais rápido Porque para fazer em quatorze minutos Ele vai ter que ir mais rápido Então E é coisa dessa 11km 11km é coisa para cacete E aí vai ter barra Vai ter fricção Nada disso Uma barra Uma barra Com impulso Com impulso Ele vai sair um chute Com impulso Passar o peso Mais uma barra Olha Eu vou te falar Não É porque ele é músico Eu vou te falar Porque a gente era do exército E aí O Solonet É Multicampeão Ele fazia O 10 O 5km Bateu o recorde Do 12 minutos No TAF Que a gente faz A gente faz Também os testes físicos De aptidão física E conseguiu uma barra só Era uma barra só Está valendo É o que importa Está valendo A gente fez um teste Teste do panorama A gente fez Como é que era Foi teste não Foi A gente fez uma parada de sacanagem Uma parada de sacanagem Eu botou lá Quantas barras Eu fiz o que Três Aí o Diego Vê lá Meio Meio É puxado Não Cheguei Não Então Bom Porque já está treinando Então está ótimo Tem gente que quer treinar Depois que passa da prova Da prova Teórica Aí não Falta um mês E aí começa a treinar Igual um lucro Vai precisar de natação também Brússio Não Aí natação Ele é comigo não Só aprendi a nadar Não me afogo Não me afogo mais Está ótimo Não é cansativo demais? Cansa mais do que correr? Para mim muito mais A gente teve treino Nesse período Nós treinamos Na piscina também Teve treino De 450 metros Eu não conseguia fazer Eu tinha que ir parando Parando de 10 em 10 Até fazer os 400 350 metros Mas é 400 direto? É Os meninos O Gabriel Não vai e volta É vai e volta Porque a piscina lá A piscina lá é 50 50 é olímpica 50 metros 50 é 50 Eu ia parando de 5 em 10 Dá aquele impulso Você tem que ir e voltar Na piscina olímpica Se for menor Vai e volta Vai e volta É É isso Caraca Mas é coisa Eu vou pegar impulso Na hora Eu já não sei Como é que é Na isa é 50 Eu vou entrar na parede E voltar É Aí você vai pegar Mas o impulso Não é aquilo tudo É Mas está treinando também A natação Vai na praia Tem areia Eu sei Areia para correr é bom Areia também Eu consigo de um posto para o outro Só correndo Eu não consigo nada Mas na época Correria está bom Não, dói tudo Você treina na areia também Treinamos Ficamos 6 semanas treinando Segunda e sexta na areia Horrível É horrível Vai muito Tudo Vai tudo Só de aquecimento 20 minutos vai 10 minutos Mas é descalço É na parte Vai com a areia Não Vai com a areia E sapatilha É na parte fofa É na parte mais fofa Que é pior ainda Mas esse tipo de treino O que proporciona para você? Força Explosão 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 Você mais precisa na largada E trabalha também os músculos Que a gente tem no pé Que a gente não Nunca usou Não trabalha muito Mas ele ajuda A fortalecer Tem futebol de areia Você pode tentar Futebol de areia Do nada ele meteu Um futebol de areia Do nada Você estava falando O que ele ia fazer depois Você ia trocar por algum esporte Entendeu? Meu esporte vai ser mãe Do lar Em casa trabalhando Chega E manager Chega de esporte Manager Manager fica mais tranquilo Chega de esporte na minha vida Aí depois vem o Big Brotherzinho Para dar Não Não Vamos lá Eu sei que tem umas coisas aí Yuri Tem muito mais coisas aí Vamos lá Tem umas coisas bem Tem aquela pergunta Meio clichê também Pode falar de perrengue Mas assim De perrengue E ela já Isso é interessante também perguntar Porque tu falou que No final do ano passado Você sofreu um acidente De carro E passou muitas coisas Na sua cabeça ali também Sim Graças a Deus Eu saí bem Foi o último Foi para fechar o 2022 Que foi ótimo Foi ótimo Legalzão Renasceu agora É nascida Foi um choque bem grande É uma fênix Foi um choque bem grande Agora Paris Vem Agora Agora que vier lucro Então As principais competições Até chegar a Paris Mundial Agora Mundial em Budapest Que é em julho Agosto Já está confirmado Não Não está confirmado não Tem que correr atrás do índice Não Tem o pan-americano E tem o pan-americano Que Né A gente está esperando Como vai ser a classificação Mas Eu estando em Primeiro do ranking A gente Está classificado Mas mesmo você É Tendo esse período Vamos dizer assim Parada né E você ainda tiver com índice Você vai Do mesmo jeito Então Tem que começar A competir agora Vou começar a competir em março Para fazer esse índice É por ano né É Então Esse ano Você não conseguiu bater Não Porque no pan-americano Não tem marca No pan-americano Não tem um índice Para fazer A gente está esperando Para ver como vai ser Se vai ser As duas primeiras Porque são só dois atletas Por país Na prova Por cada prova E aí também O comitê olímpico Tem um limite De atletas Que eles vão levar Porque para a olimpíada Tem certas modalidades Que é a última competição Para você se classificar No atletismo não No atletismo A gente tem um ano De primeiro de julho Desse ano A 30 de junho Do ano que vem A gente pode fazer a marca Em qualquer competição Um ano diferente É um ano diferente Mas tem Tem modalidades Tipo Salto ornamental Que você tem que ganhar O pan-americano Para ir Então O comitê olímpico Ele meio que prioriza As modalidades Que precisam Ir mais atletas E aí eles dão Um número de vagas Para o atletismo E aí com isso A confederação decide Como ela vai fazer Se vai o primeiro De cada De cada modalidade Se vai o primeiro E o segundo Tem um corte É, tem um corte De atletas Geralmente eles pegam Os atletas Que há não Possibilidade de medalha É o primeiro plano Porque o atleta Que já está mais próximo Da medalha Para ganhar Porque é muito importante Para a gente É que atua Que está mais qualificado No ranking E aí eles vão Completando o restante Mas tem coisa Que eles não colocam Ninguém para priorizar Em outro Ah sim Se por exemplo Digamos que Numa prova O nosso melhor atleta No Brasil Não está tão bem ranqueado Talvez eles não levem Talvez A gente não tem Essa confirmação Mas é O Panamericano Ele tem essa coisa Porque tem algumas modalidades Que precisam mais Do que outras Mas Mas aí a gente vai Deve sair Até Até maio Março Até maio Já deve ter Certinho Quantos atletas vão Como vai ser Esse critério De convocação Do Panamericano E Rosângela E conta hoje A sua relação Com a imprensa Minha relação Com a imprensa Hoje é ótima Nós tivemos Nossos problemas No passado Mas hoje Tenho uma relação Muito boa com eles Graças a Deus É que assim A imprensa é engraçada Que vira e mexe Ela fica forçando Força com uma barrinha Você está forçando Não vou forçar Não vou fazer ela Fazer aquilo É porque Você imprensa É porque a gente Também é imprensa A gente acaba Sendo imprensa Então Mas vocês são legais A gente te dá Não Você está de bem Agora Não Mas assim Tu passou por uns perrengues A gente pode chegar Ao perrengue De fato Mas você passou Por algumas Algumas fases ali Que não foram legais Para você Assim Tudo que a gente Passa na vida A gente usa Como aprendizado Então Hoje Se eu não estou Num dia tão bom Se eu não corri tão bem Se eu não estou Vamos lá Vamos no português Claro Se a gente está puto Não fala nada Prefere Gente Vou conversar com vocês Daqui a pouco Deixa eu dar uma acalmada Porque a gente Às vezes no calor da emoção A gente vai falar uma coisa Que Achei que é a pior coisa É Igual jogador de futebol Acabou de sair Aí vem aquela pergunta Maravilhosa Como foi o jogo O que você achou do jogo É assim Mano Tu está ali puto Você consegue imaginar Da cabeça Então O professor mandou Então Então Hoje eu aprendi Que Fica caladinha Fala que vai conversar depois Então chega e fala assim Graças a Deus Então fala de outras coisas É por isso que tem Muitos atletas Que é bem criticados Que dá aquela Logo Aquela resposta Logo ríspida Porque tem coisas Que a gente não consegue Segurar E assim E não Ainda mais Ainda mais você Não tendo um bom rendimento É E eu vou te falar Principalmente E é uma coisa Que eles falam Ah, a gente tem que fazer O mídia training Que a gente fala Que Ah, vamos fazer Vamos treinar Esse relacionamento Com a mídia Mas você não consegue Construir esse Esse sentimento De raiva De coisa Num treinamento Nem no treinamento Se eu fizer um treinamento Mal Você não é uma tris Você não consegue Ter a mesma sensação Do que desfrustação Numa competição Pô, tu tá ali na competição Tu queria o ouro Você se dedicou Você fez tudo O que tinha que fazer Você não ganha Aí vem aquela pergunta Maravilhosa E aí O que você achou? Mano Dá vontade de mandar Dá vontade Dá vontade Eu só vejo isso Na cabeça Você fica Eu fiquei feliz Pra caramba Muito obrigado Ou então Entra num assunto Nada a ver Que não tem nada a ver Com você Então assim Você fica Como é que você responde? Né Então Hoje não Hoje eu aprendi A Né Se retrai Ficar quietinha Falar que vai conversar depois Depois conversa Mas isso também Chega a ser um trabalho É um treinamento Do time Brasil Também Eles vão Não, eu virei Eu virei modelo Como não fazer Tem uma foto minha lá Tem Melhor do Como é que é? Funcionário do mês Funcionário do mês Como não fazer Com o bonézinho do McDonald's Mas assim Mas é tudo Como eu falei É tudo aprendizado Você Hoje Né Quando eu já saio Já Foi igual Passamos Nossa No ano passado Não Foi 21 Nós fomos De classificadas No revezamento Então Ah Fala um pouco Fala o mínimo Sabe Você consegue Fazer um Um treinamento Assim Fala pouco Né Porque teve uma situação Quando o revezamento Com o bastão Caiu E aí Foram estendendo A entrevista Aí uma atleta Pegou Soltou tudo E aí Rolou Não treinando Não sei o que É Então assim Aí acaba que fala Coisa até que não Deve falar Então Tá chateado É um conselho Galera Tá chateado Fala Conversa depois Melhor Esfria a cabeça Esfria a cabeça Elabore um textinho Na cabeça Elabore um textinho Agradece a todos Os patrocinadores Primeiro Porque tá ao vivo Eles não cortam Já é né Aquela dicasinha Básica Precisa falar De todo mundo Fala agora Deixa Corta Deixa tirar o microfone Inclusive é bom Falar com a galera Que tá assistindo aí Botãozinho Descreva-se aqui É isso aí Tem que se inscrever No nosso canal Deixa aquele like Vai bater mil Batendo mil Aqui ó Cabelo do Natan Vai ser pintado Você escolhe a cor Só mandar nos comentários A barba do Natan Vai ficar loura A barba do Natan Vou te falar Uma coisa que eu não pinto Mas é a barba Já pintei Mas tá ficando branca Tá pintando Mas é melhor Ficar branca Porque eu fico com o rosto Todo empolado Aquilo queima De uma tal maneira Filho Eu não sei Eu não pinto Barba Aí você já pintou o cabelo Você sabe Não Eu boto o cabelo dos outros É mais fácil pintar É mais fácil pintar Mas fala assim É meu Comprer é meu Não Não é dos outros E é caro Comprer é meu E é caro Isso também eu acho legal De se falar Como que é o seu preparo Vamos dizer assim Para cada competição Em relação com mulher Maquiagem Cabelo Não Maquiada sempre Não maquiada Eu uso mais cílio Unha está sempre feita Porque pode sair mal Na competição Mas não sai mais na foto Pelo menos a foto Você vai ter no final da prova Mas é Bem Vaidade sempre Cabelo Ou estou de trança Ou estou de cabelo Sempre mudo Quando as pessoas Começam a me reconhecer Um pouco demais Eu já Troco os cabelos É para dar uma Eu acho que é Eu acho que é Na última vez Você veio aqui Você estava de Black É Estava com Black Nem lembrava Gabigol Gabigol É então Até aquele sósia dele Daqui a pouco vai ter Uma sósia da Rosângela Sim Mas eu gosto Eu gosto sempre De estar mudando Os cabelos O que eu acho legal Também É que No futebol feminino Por exemplo A Marta Na copa passada O Natan pode me corrigir Se quiser Tá Natan Você que sabe Mais de futebol que eu Ela estava usando Um batom bem vermelho Sim Eu gosto E aquilo Chamou a atenção Do pessoal Sabe Uma atleta Jogada de futebol Onde Como assim Ela está de batom vermelho Sabe Aquilo Foi bem legal Sabe Ela mostrou que Tem a parte mais Ela é feminina Entendeu É por mais que a gente Leve É bruto Mas a gente é bem O atletismo Estou vendo só as unhas Aí agora Tu compete assim Sempre Isso não te incomoda Na hora de botar a mão Não Que é o tamanho Da unha dela E não arranha as meninas Também Porque a gente faz O revisamento Não machuca Não machuca É que mais a palma A gente usa só mais a palma É bem de boa Mas unha sempre feita Cabelo Ah mas Alguma dúvida Você falou Segura o bastão Quando passa Ela pega do outro lado É Nem encosta na sua mão O bastão ele vai indo De ponta Nem encosta Se encostar Porque deu algum problema Mas também se encostar Vai quebrar tua unha Vai machucar Não cabra não Essa aqui é de vidro Para quebrar Tem que ser Ah Tem tudo um preparo Entendi Porque assim Eu acho legal né Porque assim A mulher é sempre mais vaidosa Mas as americanas Elas são sempre de peruca Você vê que a Shelly Ela sempre Ela troca até durante a competição Um dia ela corre Com cabelo verde Outro dia com roxo Ela leva mais de 20 perucas Na mala Ela falando assim Então está todo Cada dia com Os 100 metros As meninas São bem Vai Idosas Os meninos É mais aquelas correntes De Corre com correntes Corre Que isso? Corre Se botar os vídeos Corre Eles correm Aquelas correntes Penduradas Tem uns que colocam na boca É Tem uns que Não é grossos ainda Não é Os americanos Pode Colocar na boca É eles costumam Colocar na boca Para correr Mas é Aí fica assim Mais ou menos assim Não entendi Entendi Vai travar aí Vai pegar na barba Vai pegar na barba Mas o Rosane Fala para a gente assim O momento mais memorável Assim Da sua carreira Como em todo Aquele momento Que tu fala assim Bom e ruim O ruim com certeza Foi essa lesão Não Mas aí pode ser a lesão A largada Que ela fez De fato Essa saída falsa Foi bem Nunca tinha acontecido Contigo Nunca tinha acontecido Contigo Mais boa foi O dia que eu corri O 1091 Né Porque Foi Eu entrei naquele mundial Sem pretensão De nada Porque eu tinha acabado De trocar de técnico E vim correndo Um ano Todo assim Estava correndo 11,20 Toda hora Não sei mesmo Cara, coisa chata Corria bem Corria mal Era 11,20 Corria bem Corria mal Do mesmo jeito Abaixou bem Porque tu abaixou 30 segundos Né Muito Ligava pro meu técnico Não, milissegundos Sem tese Ligava pro meu técnico Não, você tá bem Você vai correndo Não sei o que Cara, eu não tô correndo Eu comecei a correr Em março Até maio, junho Nada Falei, cara Tô lascada E aí no dia da eliminatória Fui pra pista Fiz todo o meu ritual Conversei com todos os santos Que eu tenho Os que eu não tenho E fui Pedir ajuda pra todo mundo Fui Aí deu 11,04 Aí eu já fiquei Tempo bom Ganhei a série Ganhei de uma menina Que tava com 10,82 No ano já Eu falei Ih, o negócio tá bom aqui, hein E aí fui Levantar autoestima E aí é o pior dia Que é o dia entre a eliminatória E a semifinal final Que é no dia seguinte E aí eu não consigo dormir Você pensa em tudo Você sonha em todas as possibilidades possíveis Sonha que vai ganhar Você sonha que vai queimar Você sonha que você cai Você sonha que você perde a prova Você acorda atrasado Tipo, tudo Tudo acontece comigo Então não dormi Daquele dia E aí fui pra semifinal E aí aqueci Fiz toda a parte inicial Liguei pro meu técnico Meu técnico não estava lá na competição comigo Ele estava nos Estados Unidos E aí perguntei a ele O que eu tinha feito de errado no dia anterior Ele falou Olha, foi só a transição ali Da parte de aceleração Pra você ficar em pé Você parou de correr Continua batendo esse pé no chão Continua correndo Que ele avalia É, eu mandei o vídeo pra ele Então ele analisou a prova toda E foi Eu só pensava nisso E aí tem aquela coisa também Eu caí na série da Elaine Thompson Eu falei, cara Cinista A gente olha os oito nomes Que estão lá no papel A mulher do Cinista Estava a Elaine Se eu não me engano Na três Ou na cinco Sei que eu estava do lado Ela estava na três Eu na quatro Eu tinha a canadense E tinha a suíça A canadense e a suíça Eram as duas meninas Que poderiam ali brigar comigo Pra passar pra final Porque Eram três semifinais E aí passa as duas primeiras Diretamente E os dois melhores tempos Pra final Então eu pensei Cara, eu tenho que ficar em segundo Pra passar direto Pra não sofrer por tempo Porque, cara, são três séries Pra tirar dois tempos Então é muito mais difícil Como eu ganhei a eliminatória Fui cabeça de chave Então vou pegar uma forte Pra caraca E as outras duas A gente, né Então E eu sabia que A canadense e a suíça Elas saíam Elas tinham uma saída muito boa Elas tinham uma saída muito boa Falei, cara Não posso me preocupar com isso Elas vão sair Vão pular, né Na frente Eu vou ter que fazer a minha corrida Continuar fazendo Continuar botando o pé no chão E lá fui eu Quando eu Deu a pior parte Eles anunciam todo mundo E aí dá assim E fica tudo em silêncio Mano Aquele momento Tu fala assim Cara, é agora Dá uma vontade de chorar Dá uma vontade de tudo Caraca É aquele momento Antes do cara falar as suas marcas Fica um silêncio Não O estádio O estádio fica todo parado Para o estádio Para tudo Fica tudo E eles botam aquele som Parece até quando o Bruce Aperta o mute Sem querer no podcast Aí a gente fica falando Eles botam um som horrível E fica Tipo o Netflix Exatamente É esse som E aí fui Suas marcas Deu o tiro Eu só pensava Cara, vai um pé no chão Pé no chão Pé no chão Pé no chão Fui indo E aí eu fui vendo Que eu fui chegando perto dela E eu falei Ué, estou chegando perto dela? Eu estou chegando perto dela Chegamos E aí eu falei Pô, estou na final Já estava muito feliz Muito mega feliz Pô Vai ter o segundo Objetivo concluído Não tinha visto ainda Olhei para o telão Aí estava lá AR Record de diária Aí eu falei Ih, alguém bateu o recorde diária Aí eu Ih, sou eu Caraca Aí eu fui olhar Olha como é que eu fico Eu fui olhar o resultado 10,91 Aí eu falei Cara, eu tenho que olhar o vento Porque tem a questão do vento Menos Menos 0,2 Eu falei Cara, aí agora Aí eu caí no espranto E comecei a chorar Aí já veio a polonesa Me abraçou Todo mundo Pessoal do Brasil Todo gritando na arquibancada E eu só tinha uma hora Para ir para a final Tipo, eu voltei Para a área de aquecimento E muita gente Vindo falar comigo Tipo, eu me perdi Completamente na comissão E você acha que Isso impactou? Também Você não consegue esse vídeo não? Também Para botar aqui para o pessoal ver não? Também Eu tenho no meu Instagram Caraca, mas olha só Ele fica te pedindo cada coisa Como não? Ia ser maneiro, emocionante Eu tenho no meu Instagram Ah, esse tipo Ah, mas aí vai ser complicado Para eu Não, tem no Acho que tem no YouTube Rosângela Sem dar nome Então Às vezes se eu achar aqui Não vai dar para ver, né? E aí, cara Mas assim Sabe aquele 100 quilos Saiu do corpo Assim E foi tudo muito Natural Da prova E você fica Com aquela cabeça Pô, acho que eu tenho que repetir isso aí Sim Tem que repetir Não, e assim No ano anterior Eu fiquei muito tempo Correndo 1104 1109 Não, isso é essa não Isso daí é do PAN Em 2011 Eu botei 1091 1091 Essa daí o O narrador não viu Que eu tinha Que eu tinha ganho Essa aí, cadê? Foi 2000 e? 17 17 Esse daí, 1091 Não Mas cara Então Esse foi assim Eu acho que É o momento mais Memorável que eu tenho É Londres O momento mais Memorável que eu tenho Porque eu consigo Lembrar todo O passo a passo E no dia seguinte Muita dor no corpo Nossa Eu não consegui levantar Conseguiu, Bruce? Eu não conseguia levantar Não conseguia fazer Absolutamente nada Conhece aí London A WCH Não Isso daí é um Quando eu ganhei a série E aí eu passei Tinha passado, né? Eu tava conversando O cabelo também Tá irado ali É Com uma estranha maneira E eu fiz lá Aí, aí, aí É esse aqui? É Mas o Bustelão Tá lido? Tô falando Ah, mas essa daí Tá toda vai ser nos finais Aí eu tô na segunda Vai ser difícil achar É, são 16 minutos de vídeo Abre o Instagram dela Dá pra ver Dá pra ver o Instagram dela aí Abre o Instagram dela Não, eu tenho um vídeo Dá pra mandar pra vocês Você acha que eu não vou ter esse vídeo? Você acha que eu não vou ter esse vídeo? Eu pago a conta pra isso Dá pra ver o Instagram rapidinho? Santos Rosângela Inclusive, passar pro pessoal por enquanto Santos Rosângela 100M 100M Por favor, segue Segue aí Tá Eu sou legal Bota aí embaixo também, pessoal Ah, o Bruce tá correndo atrás do vídeo Eu mandei pra você no WhatsApp Acho que ele tá abrindo ali Ela nos desfiles Aqui, esse vídeo aqui Esse vídeo aqui Porque a convidação A convidação postou recentemente O pessoal não vai ver, né? Vai ficar distante Manda Manda esse link pro Bruce E essa parte aí é onde? Ah, eu tô chegando perto dela Tô chegando perto dela Vou pra final Foi muito bom, cara Falando aqui A gente fala de você aqui direto Que parece que ela realmente Veio aqui semana passada Né? Tô falando da família Não, mas Quando ele me falou Que era 2021 Eu falei Cara, não é possível Não é possível É, eu confesso Quando ele me mandou uma mensagem Eu falei Cara, eu não lembro Quando eu fui lá Mas parece que foi Parece que foi Foi recente Foi Bruce Isso aí, beleza Enviado Caraca, mas assim Acho que a sensação De você ver Que você tá muito mais próximo Daquela treta Que você Sim Naquela Que você via Que era mais rápido Do que você Tanto que na final Eu tava do lado dela Mas ela tava em quinto Aí não deu muito certo Aí tu falou assim Vou seguir ela Seguiu Literalmente seguiu Aí não deu muito certo Aí tu terminou na final Em quê? Quinto ou sexto? Sétimo Ainda tinha umas outras meninas Que eu não vi Passando Então tu chegou Em penúltimo lugar É, foi Mas assim Eu saí de lá Com um sorriso no rosto O sétimo lugar pra mim Foi o de menos Sabe Porque eu fui pra lá Eu fui pra lá Não prometendo nada E eu fiz muita coisa Então assim Foi muito bom Ah, mas você está chorando Foi o melhor mundial Da minha vida Eu posso Falar com todo Mas foi em dó Ou out-to-dó Foi out-to-dó Out-to-dó E esse em relação O vento O vento ajuda muito A gente só tem Permitido até 2.0 Passou disso Ele já é inválido É positivo Ah, tá É inválido A marca A marca fica inválida Mas tu não pode Por exemplo Você pegar ali O fator do vento Da velocidade Você calcular mais ou menos O quanto seria O vento É, a gente calcula Mas a nível Pra ser recurso filo-americano Pra ser É inválido Pra ser qualquer outra marca É inválido Mas isso só acontece Só pra quem É, vamos dizer Corredor, né Provas de 100 e 200 metros 100, 200 e as barreiras Tem 110 e 100 metros Também o salto O salto em distância Também tem o vento A questão do vento Algumas provas Você por participar Do atletismo em si Você acaba sabendo Um pouco mais Sobre todas as provas É, e assim E agora, né Que eu tô estudando Quem sabe um dia Eu viro comentarista também Né É Quem sabe Então assim Eu passei a estudar Um pouco mais Né As outras provas Também Porque assim É legal de ver Tem provas É lógico que Tipo 10 mil É muita volta E aí você fica lá Assistindo Muita volta Então É São 25 voltas Então assim Mas tem tudo Uma estratégia ali Do atleta Fazer Cada correr E aí As ligas de diamante Eles colocam Às vezes Um atleta Pra fazer Só o primeiro Dois quilômetros Três quilômetros Quando eles querem Bater reto Tem essas coisas Interessantes Assim Nos amistosos Nossos Que eles fazem Muito Essas coisas De De colocar um atleta Pra puxar a prova Chamar do coelho É Isso tem até Na maratona É Ele até recebe Só pra isso Só que ele tem que Passar na marca certinho Que se ele não passar Ele não ganha o dinheiro não Sério? É Ele fala assim Ó Você tem que fazer Os 600 metros Uma prova de 800 O cara vai lá Vou puxar o 600 Você tem que passar Pra um minuto Se ele não passar Ele não recebe E teve um atleta Que deu de louco Foi embora E ganhou a prova Ele viu que tava bem Continuou a prova Foi correndo E ganhou E ganhou a etapa Ganhou a etapa O Bruce tá colocando Na telinha aí Não ganhou o dinheiro Não colocou mais Do coelho Mas ganhou como atleta Que deve ser muito mais Do que do coelho Mas do coelho Ele é aquele garantido Cara, mas Eu acho A sensação de ser Você chegar ali Bater Bater aquela marca E pensa assim Caraca Agora é manter Eu acho que esse manter É mais difícil É, manter é muito mais difícil Chegar ao topo é muito fácil Manter é muito mais difícil Mas o que Você acha que aconteceu com você? Lesões Eu tive muita lesão Depois disso Meu corpo chegou Num limite Que Ele foi desmontando Eu tive fratura Por estresse no pé Tive que ficar Com bota Depois Então a bota Já era normal pra você Ah, a bota Já até tinha em casa Então Muita lesão Tive bastante Eu tenho Desgaste no quadril Então assim É por isso que eu falo Que é difícil Eu chegar A 28 Porque, né O corpo já Já tá pedindo arrego Tá Tá pedindo arrego Mas qual foi a sua Vamos dizer assim Sua marca mais próxima dela 11, 0 11, 0 Ai, cãe branca Eita Eita Aí, lesão, lesão Eita Panorama Mais uma conquista Foi aqui Aqui no panorama O corpo não tá O corpo não tá muito bom Olha lá, galera Não sei se dá pra todo mundo ver aí Mas Dá o play aí Está tentando enxergar Aí Você tava correndo Uma raia É Eu tô na 5 Tá vendo A canadense e a suíça Do meu lado ali E a Elaine Um pouco mais à frente Eu falei Aquelas duas no meio ali Que eu tinha que Falei Essas duas Não pode me passar, não Mas você chegou A passar a Elaine Não Muito próxima A Elaine fez 10, 84 E eu fiz 10, 91 Ainda você mantém O recorde sul americano Sim É meu até hoje E você acha que tem Alguma menina Que pode chegar Olha A Vitória Rosa Hoje ela é a melhor Atleta nos 100 metros Ela correu 11,05 No ano passado Então ela tá É próxima Bem próxima E ela bateu E ela bateu o recorde sul americano 200 Que a Vitória Ela é mais do 200 Ela correu 22,47 Lá no Mundial Em Oregon E ela é mais novinha Né? 16 anos E você acha que tem Alguém do masculino Que pode só bater Abaixo dos 10? Olha Temos muitos meninos É uma marca difícil Tu sabe Nós temos muitos meninos Mas tem O próprio Paulo André A gente acredita Que ele vai voltar A competir bem Ele tá focado Né? Pra Paris Então ele E ele é um cara Que correu 10,02 Toda hora Então pra ele abaixar É aquela É aquele faturzinho Assim Né? Inspirado num dia O vento ajuda Então o próprio Paulo André O Dereck Acho que teve um brasileiro Que chegou Abaixo dos 10 O Eric O Eric Felipe Correu 10,01 Mas teve um Que eu acho que Correu abaixo dos 10 Mas foi anulado Por causa do vento Foi o Paulo André Foi o Paulo André Em 2019 Ele correu 9,96 Mas tava um vento De 3,2 A diferença de um De um quilômetro Né? Não É verdade De um quilômetro Ah tá É porque É dois quilômetros Por hora É dois Quilômetros Ah Não faz esses termos É quilômetros por hora Não Qual é Então Mas só que Então ele é possível Então ele Se ele tiver focado Ele consegue bater Sim É um atleta que E já correu várias vezes O 10,02 Então ali Na casa do 10,0 Até 10,10 Então O Dereck Que hoje treina comigo Tá treinando muito bem É um menino também Que já tem 10,0 Alguma coisa Promessa então O Eric O Eric Felipe Correu 10,01 No ano passado Ano passado Ou 21 Acho que foi ano passado Eu ainda tô meia perdida Com esse 23 Mas temos aí Uma base Tem um Rodrigo Correu 10,04 Então foi ao Brasil No ano passado Então tem uma base De uns 5,6 meninos É muito pouco Muito pouco É muito pouco E o que eu fico falando Pra eles O que eu tento falar Pra eles É porque assim Quando eu corri Esse 10,91 Eu não tava pensando No 10 Eu queria chegar na final Eu queria correr Pra chegar na final Eu sabia que Pra chegar na final Eu tinha que correr Abaixo dos 11 Porque era muito difícil Pelo nível Das outras meninas Tanto que nesse ano Eu fiquei em sétima no mundo Então esse número aí Ele vai sempre diminuindo Sim Desde o Tanto que Tanto que em Oregon 10,96 Não foi a final E era um número Que sempre iria Pra final No 100 metros Então assim Tá afinando Tá afinando E a tecnologia Então assim Pros meninos O 10,00 Pode ser Mas é uma marca ainda Mas é muito difícil É muito difícil Porque se você pegar O ranking mundial Você tem 12 caras 15 caras 20 caras 30 caras Correndo abaixo dos 10 Pelo que eu vi Assim Pelo Pela reportagem Que eu vi E tal Estão falando muito Que a marca do Bolt É muito difícil Ser batida Sim É muito difícil É muito difícil Mas assim Você tem 15 caras Que correm 9,91 9,92 9,93 Então assim Chega no mundial E o mais difícil É a semifinal Porque 9,58 E é aquela coisa assim Olha a diferença É aquela É aquela coisa assim Você tem que Ou você fica em primeiro ou segundo Ou você passa por tempo Passar por tempo É muito difícil 10,04 10,03 Mas assim Do jeito que foi Esse ano A gente vai ver no mundial Esse ano Esse ano A gente vai ter um termômetro De como vai ser a Olimpíada Mais ou menos Que é o mais próximo Que é o mais próximo E a galera tá É a competição Que o pessoal quer Encontrar com o tridente O próprio mundo do Pants Aí acabou de bater o recorde De novo Do salto com vara Então a gente sabe Que pro Thiago Tá um pouquinho mais difícil Tá puxado Ser 22 O cara toda hora Ele erra Ele salta 6 metros O cara é surreal É a sexta vez Que ele bate o recorde do mundo E aí só tem 23 anos Então assim É Tá bem O nível aumentou muito No mundo Você acha que Para os corredores Dores de 100 Você falou que tem uma sapatilha Agora vindo com amortecimento Com um pouquinho amortecimento É Tem uma impulsão Você acha que isso vai ajudar muito Na comida? É Dizem que já ajuda bastante Tem até algumas sapatilhas Que foram Banidas Porque dizem que ajuda muito Isso ajuda demais Então como tem o tênis da maratona Que foi banido Que ele ajuda Na impulsão e tal Mas assim Cara Na velocidade O bem da verdade é Se você estiver correndo Você vai correr Se você não estiver correndo Não tem sapatilha Que te ajude Eu lembro Eu lembro Vai botar um foguetinho E não vai Você tem que estar Bem treinado Para isso Eu lembro Há um pouco tempo Acho que bastante tempo Na verdade O Petróleos Que era o corredor Soa ficando Ele queria competir Com os Olímpicos Com os Olímpicos E o pessoal estava Falando muito Aquelas pernas vão ajudar ele Não sei o que Não sei o que lá Você acha que realmente Ajudaria? Olha Eles dizem que não Mas Não sei dizer Mas o tempo dele Não era igual O tempo dos Olímpicos Ele chegava Pelo menos aqui no Brasil Ele chegava perto Perto Ele chegava perto Dos nossos aqui Ele chegava perto Mas Mas eu não sei Assim Dizer bem Dessa Dessa tecnologia Né Do Das pernas Enfim Porque tem também O Alan Funteres Também Era um atleta Que Sim Também E foi logo em seguida Foi ele que foi campeão Sim Sim Estava bem no No ranking também Mas É aquela coisa O mundo vai evoluindo Você tem que evoluir junto Por exemplo Esse ano teve Ano passado No caso Foram 36 meninas Abaixo dos 11 segundos Nesse ano aí De 2017 Só tinham 10 Caraca No mundo Evoluiu muito Muito E tem essa questão Que você falou Tipo Uma é melhor na largada Outra é melhor Sim Isso aí Tipo O cara treina Mais um Porque pô Eu sou melhor Já aprendi Tem um esquema No 100 metros Não tem muito jeito Você tem que treinar Tudo Acho que o principal 100 metros É a largada É a transição Você tem que estar bem No final Porque você tem que sustentar Então a gente chama de A resistência de velocidade Então a gente faz Treinos de volume Para você ficar mais resistente Para você segurar Porque a gente não acelera Mais de 5 segundos Você tenta ir O máximo Que você consegue Ir longe Possível Naqueles 5 segundos Que para as meninas Dá mais ou menos Ali 40 metros Os homens esticam Um pouquinho mais E o restante É mais manutenção Então é você conseguir Manter a sua velocidade Alta Por mais tempo Porque você só vai Desacelerando Mas você não pode Continuar Vamos dizer assim Você não consegue Continuar acelerando Você só desacelera Então o que você consegue Fazer é manter A sua velocidade Então Eu fiz Eu fiz treinamento Na esteira De velocidade Mesmo Eu corri 32 km Na esteira Eu corri a Quase um jaguar Eu corri Foram 7 segundos Na esteira A 32 km por hora Para você tentar Manter aquela velocidade Alta Então assim É Ela passa o telado Correndo e manda ciclo Vai passar o telado Assim Bibi Bibi Então Assim É Que você Tem E hoje Você consegue Manter quanto Ah Hoje eu não sei Hoje que eu digo A tua Última Não sei Porque Eu não Marquei Eu fazia esse treinamento Na esteira Lá nos Estados Unidos Como eu voltei Para cá A gente não Tem essa esteira Só lá em São Paulo Ah tu não fica com Vocês usam Para treinar nada Não Cara Eu não uso Nada Porque para mim Tudo pesa Tudo vai pesar Ela tira brinco Ela tira Não Brinco eu não tiro não Bota o meu brinquinho Que é tinta Olimpíada Que eu tenho O peso é igual né Que você bota o brinco De um lado e do outro Igual o mesmo peso É Que eu tenho meus anéis São quatro Olimpíadas São brinco Cordão e o anel Aí se eu for para a quinta A gente já mete um bracelete Você vai para a quinta Você vai Está chegando já Você vai Não importa o que você vai Você vai Voltar aqui no panorama Com a medalha Nem que seja de Pequim De novo Traz a medalha Traz a medalha de Torna Mas então Por que eu não trouxe a medalha Porque a medalha Ela fica na minha tia A pessoa que me criou Ela que tem meu arsenal De tudo Ela tem todos os números Que eu corro Nome Número Todas as medalhas Estão tudo na casa dela Troféu é tudo com ela Então a entrevista Tem que ser na casa dela Porque Toda vez que pedem entrevista Eu tenho que ir para a casa dela Separa as coisas aí Porque Fica tudo Fica tudo lá Então Vamos Vamos Eu acho que vai ter a hora já Vai ter a hora Ela tem que dormir Descansar Que amanhã provavelmente vai ter treino É mesmo Então galera Muito obrigado aí Por vocês estarem assistindo a gente Muito obrigado Rosângela Mais uma vez Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado pelo convite Podem convidar de novo Que eu venho de novo Já estou em casa Na próxima vez vai estar ganhando Medalha Vai estar ganhando Noventão A escola subindo A escola de samba Vai estar ganhando tudo Na bateria Noventão Vai que entrega aqui O que você sabe Galera se inscreve aí E também Segue aqui Santos Rosângela 100 metros 100m 100m Quando fala 100m As pessoas acham que é 100m o nome Não É 100 100m de Maria No finalzinho Santos Rosângela 100m de Maria Isso É isso aí galera Então até a próxima Daqui a pouco Vai ter corte também Da Rosângela aqui Vai sair Vai sair Vai sair Vai sair Vai sair os melhores momentos Melhores momentos Acho que eu não falei nada demais Não Acho que não Não o Diogo O Diogo é de boa Ele pega os negócios Meio polêmicos Mas é tranquilo Só as montagens É fazer uma montagem Ele pega uma frase aqui Junto com outra frase E vai dar uma frase maneira Fica bonito Aí fica maneiro Mas quase isso aí Então galera Mais uma vez Até mais Um beijo pra vocês Ó só lembrando Lembrando também Ih ele apertou o botão Já se lembrou Vamos lembrar também então galera A marca de mil inscritos Mil inscritos Tá chegando Vai pintar o cabelo hein Tá chegando Você escolhe a cor Eu e Bruce Eu e Bruce Vamos pintar o cabelo Porra o Bruce pintar o cabelo Já não tem cabelo Eu faço a setinha Do Avatar Do Avatar Boa Boa Então galera Toma aí Desafio aceito É isso aí Vamos bater os mil inscritos Mil inscritos Mas tem que ser nessa semana Pra ele pintar o cabelo É isso aí Eu tenho que correr aí Então bora Falta pouco Falta pouco Falta pouco Valeu galera Um beijo Valeu Um abraço Tchau tchau